ó pessoal vou filmar aqui essa máquina aqui para vocês aqui no canal da aventura olha só que o motorzinho é 7.0 né olha só para vocês verem um búfalo olha só aqui carrega um tabu de gás aqui olha o peso que vai aqui vou só mostrar para vocês aqui olha só isso aqui é barro molhado hein não é nem areia é barro nem que é mais pesado do que areia olha só tirando daqui olha a engrenagem eu vou mostrar até aqui olha como que é a atração olha só show de bola agora isso tem até marcha ré viu vou dar uma pausa para nós continuar o vídeo para mostrar tudo direitinho ele funcionando na íntegra é E esse aí é o motorista, o piloto E engenheiro também da máquina, viu? Olha, só de bola Pense num bicho potente Força pra mais de metro Olha, só no canal da Companhia da Aventura Que você vê isso aí, olha só Aqui é Acelerador Isso aqui é o acelerador, tá? Aqui é o câmbio E aqui é a embreagem Isso aqui é, ó, embreagem Câmbio e acelerador Olha só A máquina potente E olha a carga aqui Carga pesada É, show de bola E o rapaz também tem força também, viu? Ele tem força igual o motor também, ali, ó Levantou a carreta de barra aqui, ó Você vê A carroça, ó E qualquer hora Se o motorzinho lá não puxar Ele dá conta Que ela é forte, viu? Top Muito bem Show de bola Isso é mais um vídeo aqui do canal Companhia da Aventura Detectorismo e Aventura Isso é no Nordeste, viu? Isso aqui eu vou mandar lá pro meu irmão No canal Eu vi no Nordeste Vai, agora vai Agora é só quem gostar do vídeo aqui Quem gosta de engenharia aqui É só compartilhar o vídeo aqui E dar o like aqui pra o companheiro Como é que funcionou? Andres Andres, você é de onde, Andres? Uruguai Uruguai, rapaz Uruguai faz sucesso aqui no Nordeste Olha só A máquina que ele fez Show de bola E aí E aí E aí E aí